Eleições 2020. Conheça as novas regras das eleições neste ano de 2020. Muita coisa mudou devido ao Covid. Acompanhe. O Goiatuba hoje tem 25.613 eleitores que estão aptos para votar no próximo domingo. Em relação à última eleição, a eleição de 2018, houve somente uma mudança, que é aqueles eleitores que votam na escola Orcalino, esse ano eles vão votar na escola Maria de Lourdes Martins Costa, que é aquela que fica próxima ao Lago dos Buritis, em virtude de um problema de reforma que está passando no Orcalino. Única mudança em relação às últimas eleições. Então, todas as outras, o eleitor vai votar no local de costume. Bom, a orientação é que ele leve a caneta para evitar a troca entre objetos, né? Pegar a caneta do mesário e nessa troca de objeto, passar vírus, germes, essas coisas, né? Mas, então, a orientação que a gente tem é para levar. Se ele não levar, não é uma obrigatoriedade. Ele vai conseguir votar. Mas, para evitar risco, até para a própria pessoa, né? Para o próprio eleitor, a gente orienta a levar. A orientação vai começar mais cedo, né? Às 7 horas. Normalmente, começa às 8. Para esse ano, vai começar às 7. Por causa do horário de prioridade, né? Para os idosos. Da 7 até às 10, a prioridade é para os idosos votarem, certo? As demais pessoas, das 10 às 17. É prioridade, não é exclusividade. Isso significa que uma pessoa menor de 60 anos não possa votar antes desse horário. Só que, se chegar lá e tiver, enquanto tiver idoso, é uma exclusividade. O que significa que pessoas menores de 60 anos conseguirão votar. Só que, como é prioridade, enquanto tiver pessoas maiores de 60 anos para votar, eles vão votar antes das demais pessoas. Em Goiatuba, são 80 urnas no município de Goiatuba. São, na verdade, 90 sessões, mas há algumas sessões que vão estar agregadas. Então, um total de 80 urnas. A expectativa é que vai dar uma boa porcentagem de comparecimento. A gente tem essa expectativa de que deve ser algo parecido com as eleições comuns, né? Fora do período da pandemia. Até por causa do engajamento dos candidatos, né? Como é uma eleição local, as pessoas ficam mais engajadas, né? São os parentes, pessoas conhecidas da nossa comunidade. Então, por causa disso, a gente espera que tenha uma boa taxa de comparecimento. Nós observamos também que a contagem dos votos será aqui mesmo no cartório? Aqui no cartório eleitoral, a partir das 5 horas da tarde. Até as 19 horas já sabemos o resultado dos vendedores. Se tudo der certo, o planejamento seguir sem maiores sobressaltos, até as 19 horas, provavelmente nós já teremos o resultado já homologado. Tanto de Goiatuba como do Panamá? Tanto Goiatuba como do Panamá. Já está tudo apalavrado com o comando da polícia militar. Haverá policiamento, assim como há em todas as eleições, né? Então, quanto a isso, a gente espera que haja uma tranquilidade. E ao mesmo tempo, falando em policiamento, a gente pede, até em razão da pandemia que a gente está passando, né? Aos candidatos, aos fiscais, aos envolvidos no pleito, nesse pleito eleitoral, que tenham isso em mente, né? Que, acima de tudo, a saúde das pessoas está em jogo, né? Então, para que fiquem tranquilos, para que passe o dia de domingo na maior tranquilidade possível, né? Onde todo mundo possa votar e com o menor risco possível, né? E nada de aglomeração nas portas escolas? Nada de aglomeração nas portas escolas, né? Sim, sim. A orientação é para votar e ir para casa, né? Para diminuição de riscos, né? O TSE providenciou para o Brasil inteiro, né? Equipamentos de proteção, então, os mesários serão disponibilizados. Face Shield, né? Que é a máscara para o rosto. É máscara cirúrgica, né? Que é uma máscara que dá mais proteção do que as máscaras que a gente usa normalmente, né? Vai ter álcool em gel, um vidro de álcool em gel para cada mesário. Vai ter um vidro de álcool em gel para eleitores, né? A orientação sempre, o eleitor entrou na sessão, passa álcool em gel na mão, vota. Após a votação, passa álcool em gel na mão de novo. E os mesários sempre estão passando álcool em gel na mão durante o dia, né? Então, tem todos esses equipamentos de proteção. Luvas também serão disponibilizadas aos mesários. E a gente até aproveita essa oportunidade, né? Porque a gente escutou que tem e tem algumas mensagens partilhadas no WhatsApp, né? De que se deve a cada eleitor que vai votar tem que passar álcool em gel na urna. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, eu estou falando para os mesários, né? E até para os eleitores. Porque se fizer isso, a urna eletrônica vai estragar. Ela não está preparada. É como se fosse um equipamento da sua casa. Você não passa álcool em gel na sua televisão toda hora, né? Vai estragar. Então, a orientação de proteção é para passar na própria pessoa, né? Antes de votar e após a votação. Na urna eletrônica não, porque depende de só técnicos mesmo que tenha o entendimento necessário para higienizar a urna sem estragar ela, né? A lei seca, o doutor Rodrigo de Castro Ferreira, que é o juiz eleitoral, aqui da 38ª zona, assinou ontem a portaria, proibindo a comercialização e o uso de bebida alcoólica, o consumo, entre as 8 horas do sábado até as 19 horas do domingo. Então, isso foi assinado ontem, foi publicado hoje. O eleitor tem atenção na hora de votar, né? Existe uma ordem pré-determinada, muitos eleitores erram nessa parte, né? Que é primeiro votar para vereador e depois votar para prefeito. A ordem é pré-determinada, não tem jeito de votar para o prefeito antes, né? Quem fizer isso vai estar errando o voto. Então, votar primeiro para vereador e depois para o prefeito. O que é obrigatório é um documento de identidade com foto. O título não é obrigatório. O título, ele serve para indicar para a pessoa qual é o número da sessão onde ela vota. Mas não é obrigatório. O obrigatório mesmo é o documento de identidade com foto. Quem não tiver documento de identidade com foto, a dica que a gente dá é para baixar no celular o e-título, que é o título digital. Disponível nas lojas do... Gratuitamente nas lojas dos celulares, né? Ele é um documento que vale... Ele é um título que vale como documento e como ele tem a foto, né? Que os eleitores aqui de Goiatuba e de Panamá também já fizeram o cadastro da biometria, todos têm a foto, né? A maioria, pelo menos. Como o e-título tem a foto, ele serve como documento para votar. No caso, a dica para a pessoa que perdeu os documentos e que não haverá tempo suficiente para tirar a segunda via nesse momento, né? Queria, com um recado final, dizer que a gente, a nossa equipe do cartório eleitoral, está à disposição, tanto dos eleitores, dos mesários e dos partidos, né? Até o domingo, nós atendemos pelo WhatsApp, né? O telefone 64-3495-1819 e também tem o 3495-3199. Aqui no cartório eleitoral, durante todo o dia a gente vai estar de plantão, qualquer dúvida pode procurar a gente, nas escolas também. Tchau, tchau, tchau.